Vamos lá, agora encerrando a parte da rítmica toda, né? Como tá em vídeo, vocês vão ver minha mão da maneira ao contrário, mas eu vou falar o certo pra vocês e vou fazer aqui ao contrário, pra que o visual fique parecido, aí não confunde tanto pra quem tá assistindo aí, né? Então é assim, é direita, em cima, direita, esquerda, em cima, esquerda, junta. Tá, ó, eu tô falando uma mão e fazendo a outra, tá? Se eu errar, me perdoe, mas vamos lá. Só pra vocês fazerem, visualmente vai dar certinho pra vocês, né? É, ó, direita, em cima da mão, volta direita pra primeira posição. A esquerda, em cima da mão, aqui, aí eu bato as duas juntas. Então fica assim, um e dois e três e quatro. Repete, um e dois e três e quatro. Tudo bem? E aí, pra concluir o exercício, ele faz... Lembre-se dessa ideia, que tem muito em desenho animado, né? Ele faz isso, ó. E dá um tchauzinho. Então, ó. De novo, ó. Me dá um tchau. Tudo bem? Agora eu vou fazer um vídeo. Tô fazendo tudo de uma vez, sem parar e sem falar nada. Então você estuda o primeiro vídeo, o segundo vídeo, o terceiro vídeo, vai colando uma coisa na outra. Tenta decorar a atividade. E aí depois, você tenta fazer tudo junto, tá bom? Eu vou fazer um vídeo tocando, fazendo devagar a rítmica. E outro, em sequência, no mesmo vídeo, eu vou fazer rápido, tá bom? Que o mais legal é, assim, fazer rápido. É uma brincadeira muito bacana pra fazer com toda a família, todo mundo que estiver em casa, pra vocês treinarem e fazer isso aí, tá bom? Tem vários vídeos no YouTube pra o pessoal desenvolver isso em mesa, faz isso junto com a família, faz isso junto com os colegas. Aquele recurso do copo, que a palavra cantada também usa. Eles são muito comuns, assim, em todas as culturas do mundo, tá bom? E é uma atividade bem bacana de fazer. Então, o próximo vídeo eu vou fazer um inteirão agora, tá bom? Então, o próximo vídeo eu vou fazer.